Música Tá vindo uma menina ali Deixa eu ficar aqui Aqui na Titã Z Oi moça Oi Boa tarde tudo bom Prazer meu nome é Crodofreudo Eu morava ali no Crodofreudo Como que você chama mesmo Ramanha Então daqui a pouco eu volto meu amigo E eu vou te devolver a Z1000 Vamos ver o que Que a menina que a gente está testando Se é interesseira ou não Vai falar Vamos ver o que ela vai falar Na hora que ela ver que a Z1000 Na verdade não é minha Aqui eu vou ver o que ela vai falar Na hora que ela ver que a Z1000 é emprestada Tá ligado? Vocês estão vendo minha câmera? Eu não Olha lá Minha câmera está escondida Meu câmera é especialista Minha gente Ele vai filmar tudo pra nós O câmera está ali escondido no meio de umas árvores Com uma lente super foda que eu tenho Que eu nunca mostrei esse detalhe pra vocês Mas olha o zoom da minha lente Esse é o zoom da minha lente Aí pega quilômetro E não vai ver se a menina vai reclamar ou não Da moto ser emprestada Tem pessoa aí da vida que reclama Vocês sabem muito bem que tem mulher que Dependendo a moto ou o carro que você tiver Ela nem sai junto contigo É complicado mano É complicado E bom Vamos que buraqueira Já vai voar a câmera que está ali atrás Não pode né meu Deus Vamos tomar cuidado aqui galera Se perder a GoProzinha ali Tadinha dela Tadinha da GoPro E vamos lá buscar essa menina aí Que a gente conheceu Nessa redezinha social aí Eu queria falar o nome Mas essas empresas aí Não gostam que falam o nome Tá ligado Um dia eu fui fechar Até propaganda E falaram pra mim Que meu caramba Não era adequado Ah beleza Então falou Tchau Tamo junto Valeu pelos encontros aí Que não arrumam aí No rolezinho aí Do app Né mano É Brau E Enfim O lugar certo Pra nós testar Se tem interesseiro ou não Afinal Ali tem de tudo Tem da pessoa Mas de boa Até a pessoa Que tem uma moto boa Um carro bom Não descobri a intenção Da pessoa né Dezemilzona Dezemilzona É galera E a moto nova aí Dos sete milhões Fazer mil Cê é louco Imagina quando a gente Chegar a oito Provavelmente A gente vai ter que trocar Porque eu cumpri Com a promessa Dos sete milhões E eu vou cumprir Com oito Com oito milhões Vai ter moto nova No canal Tá ligado É pesado Servilzona Chavosa Sempre causando Negócio mano Muito louco Essa moto aqui O barulho dela É animal Tá ligado Anda demais Anda demais 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 Parece que tipo Que a MT-09 Era mais forte Mas é porque a MT-09 Era mais leve Acabava empinando Mais de boa E o câmera da coma Tá gravando E estamos chegando Já no apartamento Da nossa Talvez interesseira Talvez interesseira Mas ainda não sabemos Se é Ou não Vamos descobrir Descobrir Ela falou pra mim Que já estava ali na frente Que já estava esperando Então Tomara que seja bem rápido Não precisa nem fazer cortes Vamos parar aqui Aqui Ai 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 414 Já ouviu o barulho Do ronco Ah ele é Tá ali na frente Ele já Deixa eu tirar o capacete Rapidinho Pra não escudir Na câmera Oi Oi Tudo bom Tudo bom Tudo bom E aí Gostou 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 Tive o brilhinho Hoje e tal Gostou Faz tempo Que eu vou no cinema Eu Sério Nossa Eu estava vindo Bateu um mosquito Aquele meu olho Nossa Vai ver É Então Está bem vermelho Mas vamos aí Faz tempo que você está naquela rede social lá Aquele sitezinho lá Dos encontros Ah sim Então Faz um pouco de chance Até encontrar você É Ótimo Você encontrou uma ótima pessoa então Foi um ótimo achado Será Não tem medo não Pelo que você falou Você gosta de moto Pelo que você me falou Você gosta de moto Mesmo Tá junto com a pessoa certa Vai dar mais o que Uma dessa Olha o barulhão dela É Muito louco Essa motoca aqui Muito louca Estou acelerando aqui Eu imagino que ainda vai encontrar Com o nosso amigo Algumas quadras Ali pra baixo Não vou muito longe E a gente vai revelar Que a moto é emprestada É a primeira vez Que você sai com alguém Desse site? É a primeira vez Que você marca Encontra-se no No Badu É E no Tinder Você já viu aquele? Tinder E lá Você já saiu com alguém? Não Não? Opa Tem que engatar aqui Diz Ela que nunca saiu com alguém Eu duvido É Viu Você já namorou? Já Já? Oi? Eu tive mais Ficante sério Do que namorado Ficante sério É diferente De namorado Ficante sério Que bizarro Que loucura Que loucura Que loucura Segura Acelerando aqui Rapaziada Estamos chegando Já no lugar Eu só quero ver O que ela vai falar Na hora que ela ver Que a moto não é minha Teoricamente não é minha Na prática é minha Mas na teoria Hoje não vai ser Porque eu vou falar Que é emprestada Segura Hein? Causando aí No negócio Hein? Semilzona É chave As meninas viram Semilzona Galera Nossa senhora Só tá um buraqueiro Aqui né Tá um buraqueiro Irmão Será que a camerazinha Tá ali atrás Linda Tomara que esteja Errou O mic Nossa senhora Aquela errada De marcha Não vira Aqui Estamos chegando Já Oi Barulhão Doido Barulhão Doido Gosto de moto Barulhento Gosto de moto Que causa Se não for Para causar Ela nem sai De casa Faz tempo Que você mora Aqui em Londrina Você nasceu Aqui Só Eu moro Doido Mas Moro não Mas Assim Faz Cinco anos Não faz Quanto Eu sou A fácil Ah Nossa Foi esse tempo Já Só vou dar uma paradinha Aqui antes da gente Ir lá pro cinema Tá Oi Oi E aí mano Desce um pouquinho Desce um pouquinho Mano Muito louca Muito louca mesmo Ele é meu amigo Eu não contei pra você Eu vou contar Pera aí Deixa eu descer Ele tinha emprestado a moto pra mim Pra me dar uma volta Sabe Daí Nossa Passei o final de semana Com a moto Tirei várias fotos Valeu Sério Valeu mesmo Pra emprestar a moto Quando precisar Tá ligado Você é demais Você é demais Só avisar Não Na verdade Ele me emprestou a moto Eu falei Meu Quer saber Vamos tirar umas fotos Com a moto Vamos jogar um negocinho Ó Essa Essa eu não vou não Essa aqui que é Miquel Meu Deus Mas olha Eu não vi Acho que eu vou subir aqui Mas nível do que? O que tem de errado aqui? Não Essa eu não vou Só porque é uma moto mais velha Essa não vai? Não Essa eu não vou Desculpa Eu tenho perna Moro aqui perto Mas eu vou andando Tem perna pra ir Você não quer uma carona Comigo aqui? Não Obrigada Você prefere voltar Pé do que na minha moto Só porque a moto é velha? Com certeza Sério isso? Muito obrigada Olha isso Que moto de barraria Você acha o que? Olha a diferença Olha a diferença Então fica aí Então se vira pra voltar Então volta a pé Beleza Interesseira Quando era na moto bonita Você ia, né? Interesseira Interesseira, Ravão Interesseira Vou pegar o câmera Vamos razar Interesseira Olha lá Dando a perna Vem de boa Olha que um cara de idiota ainda Perna pra quem tem, né? Nossa senhora Vamos encostar aqui Vamos chamar o câmera ali Vamos partir O Ravão encontra com a gente Lá em casa Tá ligado? CUT